Oi gente, acabaram de sair algumas novidades sobre Rebel Moon, o novo filme de Zack Snyder, né, junto com a Netflix, na revista Vanity Fair, né, então hoje eu tô aqui pra conversar com vocês um pouco sobre essas novidades, né, é um texto bem longo, tem várias coisas, mas eu vou aqui trazer simplesmente, né, o principal pra gente ter uma ideia, né, de como vai ser esse filme, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Há um tempo atrás, né, gente, acho que lá no início de 2022 eu já cheguei a fazer um vídeo aqui no canal, né, trazendo algumas notícias, né, algumas informações que a gente já tinha na época a respeito de Rebel Moon, né, como por exemplo a premissa básica do filme, mas agora a gente tem mais alguns detalhezinhos, né, então basicamente aqui a gente vai ter a nossa protagonista, né, sendo a Sofia Butella, que vai fazer a personagem da Cora, e ela é uma mulher, né, gente, que ela já participou do Imperium, que é uma força, assim, né, opressora que existe nessa galáxia, né, que está dominando, né, diversos planetas e causando guerras e violência e opressão, enfim, aquela coisa clássica, né, gente, de histórias de ficção científica. Ela já participou, né, desse grupo, desse Império, ela já trabalhou pra esse pessoal, né, do mal, mas depois ela acabou fugindo, né, e ela está agora vivendo numa lua, né, num vilarejo ali que tem uma parte que é como se fosse, né, tipo, uma fazenda, né, o pessoal ali trabalha com plantações, né, eles têm ali toda coisa de comida e tudo mais, até que chega um momento, né, gente, que o Imperium acaba chegando lá na lua onde ela está morando, né, e eles vão querer ali pegar, né, as mulheres, as crianças, vão querer mais soldados, né, e vão querer todo aquele alimento ali, tudo que os fazendeiros estão conseguindo produzir, né, para eles, tudo vai ter que ser entregue para o Império. E aí, isso acaba, né, gente, sendo o estopim para o início dessa rebelião, né, em que ela vai acabar se vendo, né, nessa posição, assim, de uma líder que vai ter que ir buscar diversos guerreiros, né, pela galáxia para se juncarem a ela nessa luta contra o Império. Essa lua, né, na qual a Korra vai estar morando se chama de Veldet, acho que é assim que vai se pronunciar, né, gente, esse nome, e basicamente ela é a lua do título do filme, né, Rebel Moon, ou seja, o local onde vai iniciar toda essa rebelião, né, contra esse Império. E o Império, no caso, né, gente, pelo que é visto aqui no texto, ele vai estar localizado, né, especialmente dentro de um planeta, né, que é chamado de Mother World, mas, obviamente, né, todo o poder desse Mother World vai se espalhar por toda a galáxia, né, então a gente vê, assim, que basicamente a premissa, ela lembra, como eu já falei para vocês no outro vídeo, é, tem algumas influências ali, né, de Star Wars, né, de Os Sete Samurais, mas, obviamente, né, trazendo ali algumas novidades, algumas coisas diferentes que a gente vai ver, né, principalmente quando a gente puder, de fato, assistir o filme. E uma das razões, né, gente, pela qual a Korra, ela vai precisar sair ali do seu ambiente, né, para ir para outro lugar, buscar outros guerreiros para ajudá-la a proteger aquela lua, né, aquele vilarejo em que ela está morando, é porque as pessoas ali daquele local, né, pelo que a gente vê aqui no texto, parece que eles têm uma certa ingenuidade a respeito, né, do quão maligno e do quão violento é esse Império, né, que está dominando essa galáxia, né, eles não têm tanta noção do que eles são capazes de fazer, né, e, obviamente, né, o exército ali, eles vão causar muita morte, muita desgraça e o pessoal vai ficar muito desesperado porque eles não têm o preparo para lutar com isso, né, então a Korra, ela vai acabar sendo essa figura, né, que vai buscar outras pessoas que vão se unir, né, para salvar esse vilarejo e, talvez, até mesmo, né, a longo prazo, acabar com esse Império. No texto, a gente também vai descobrir, né, que a Korra, ela tem um determinado tempo ali, alguns meses que ela tem para conseguir juntar esses guerreiros, né, antes que o Império volte ali para aquela lua, né, para pegar tudo o que é deles, né, no caso, provavelmente, vai ser a comida que os fazendeiros lá vão estar produzindo, né, vão estar plantando. Isso também é algo que me lembra, por exemplo, gente, uma animação da Pixar, né, que a gente tem Vida de Inseto, que também a gente tem essa dinâmica, né, que a gente tem ali, se eu não me engano, são os gafanhotos, né, que eles são essa força, né, que é opressora, né, eles acabam usando o trabalho das formigas, então as formigas, elas são obrigadas a juntar o alimento ali para dar para os gafanhotos e a gente vai ter o protagonista, né, indo atrás de outras pessoas também para se juntar ali para lutar contra os gafanhotos e acabar com sua opressão. Então, eu acho que isso também é uma coisa interessante da gente citar aqui, né, gente. Eu acho que essa dinâmica de história, né, esses arquétipos, assim, essa jornada, assim, essa ideia que esse filme quer trazer é uma coisa que é super legal, né, e eu acho que é uma mensagem que é super interessante da gente sempre estar pensando a respeito dela, né, sobre esse perigo, né, do fascismo, da colonização, da violência e tudo mais. Inclusive, eu acho legal porque tem pessoas, assim, pessoas burras, obviamente, mas haters do Snyder, né, que juram que a obra dele, né, a arte dele tem um viés fascista, sendo que, assim, obviamente, todo o trabalho que ele faz é exatamente o contrário, né, a gente sempre vê a rebelião e a luta contra esse tipo de poder opressor, mas eu acho, né, que Rebel Moon vai ser um filme que vai trabalhar isso de uma forma mais óbvia, mais direta, então eu espero que as pessoas comecem a entender melhor o trabalho dele e parem de pensar que ele é uma pessoa ruim quando, obviamente, ele não é. Mas, então, né, gente, vamos comentar aqui algumas questões de bastidores que esse texto também acabou dando acesso pra gente, né, primeiramente, a gente tem o fato de que, originalmente, o roteiro desse filme, ele tinha 172 páginas, o que no filme final, provavelmente, daria, né, uma duração de mais ou menos 3 horas de filme. Um filme bastante longo, mas que a gente que é fã do Zack Snyder, a gente já entende que o trabalho dele é assim mesmo e eu adoro filme longo. No entanto, né, gente, o pessoal da Netflix, eles estavam, assim, meio inseguros com essa duração desse filme, né, porque eles estavam vendo que dentro da plataforma deles, normalmente, filmes que são mais curtos funcionam melhor, ou seja, filmes que tem ali entre uma hora e meia e duas horas, eles funcionam muito mais do que um filme que vai ter, né, 3 horas de duração. Então, eles falaram isso pro Zack Snyder, né, mas o Zack Snyder, ele, obviamente, né, falou que com uma duração muito curta o filme não ia funcionar, porque você não ia conseguir desenvolver bem, os personagens não iam conseguir desenvolver bem o mundo, né, e fazer todo o world building, construir, né, toda essa galáxia que ele tá criando. Então, de fato, ele ia precisar de mais tempo, mas aí a solução que a Netflix arranjou foi de dividir esse filme em duas partes, né, e ambas já estão filmadas, né, por isso que a gente fala que Rebel Moon já tem dois filmes confirmados, né, Rebel Moon Parte 1 e Rebel Moon Parte 2, né, Ambos filmes, eles já estão, né, assim, quase prontos, eles já estão agora trabalhando nos efeitos especiais, mas tudo já tá filmado, tudo já tá feito direitinho. E no total, né, gente, juntando as duas partes, o orçamento desse filme aqui é de 166 milhões de dólares, né, algumas pessoas ficaram um pouco preocupadas porque isso significaria, né, que cada filme individualmente teria ali uns 80 e poucos, né, milhões de dólares de orçamento. E isso é um orçamento que é baixo, né, considerando a escala desse filme aqui, né, gente, que é um filme que vai ter guerreiros ciborgues, né, vai ter gigantes, metade humano, metade aranha, né, vai ter naves espaciais, vai ter grandes batalhas, né, grandes guerras, assim, então, de fato, 80 milhões parecia pouco. Mas quando você para pra pensar que, de fato, não se tratam, né, de dois filmes separados, mas sim um filme dividido em dois, eu acho que 166 milhões é o suficiente pra eles conseguirem trabalhar super bem os efeitos do filme, né, todo o design de produção parece que tá incrível também, que a gente tem visto, né, que o Zack Snyder, ele tem trabalhado, obviamente, né, com a tela verde, que é algo que ele já trabalha, né, nos outros filmes da sua carreira, mas também ele tá usando bastante de efeitos práticos, né, e criando sets de verdade, né, criando as ambientações do filme. Então, nem tudo vai ser de CGI, né, eles estão criando várias coisas práticas, eu acho que, no geral, essa mistura, né, de efeitos práticos com efeitos digitais vai acabar funcionando super bem, eu acho que esse orçamento vai ser o suficiente pra esse filme ficar incrível. Mas então, né, gente, agora eu vou mostrar pra vocês as imagens que a gente teve aqui nesse artigo, né, da Vanity Fair, até pra gente conhecer um pouco melhor dos personagens. Então, a gente teve aqui, né, uma imagem que tá mostrando todos os protagonistas juntos nesse grupo de rebeldes que vão ajudar a salvar essa lua nesse vilarejo que está em perigo. E eu confesso, gente, que eu já amei essa imagem aqui porque ela me lembrou muito, né, me deu uma nostalgia, acabou me lembrando das imagens que a gente teve quando ele anunciou Army of the Dead, que a gente também teve uma imagem, né, que tinha um grupo ali do pessoal, né, que ia invadir Las Vegas. A gente também tem imagem de grupo, assim, do filme da Liga da Justiça, a gente também tem imagem de grupo, assim, do filme de Watchmen, a gente também tem imagem de grupo, assim, de um filme que não foi dirigido por Zack Snyder, mas ele produziu, né, que é o Esquadrão Suicida, do David Ayer, né, então eu gostei muito da gente ter essa imagem aqui. Eu acho que pra quem é fã de Zack Snyder foi uma coisa, assim, muito nostálgica, né, e acabou lembrando pra gente de uma época bem promissora do universo DC, que infelizmente não foi pra frente, mas Rebel Moon vai dar tudo certo, vai tudo pra frente, sim, né, esse Snyderverse vai dar certo e vai ter continuação. Então, basicamente, aqui, né, gente, a gente tem, em primeiro lugar, a personagem Nemesis, que é a personagem da Duna Bay, e, assim, amo essa atriz, né, gente, eu conheço ela especialmente por causa de Sense8, que é uma das minhas séries favoritas, né, que é, inclusive, criada pelas irmãs Wachowski, né, Lily e Lana, que eu amo absolutamente. Aí, depois, a gente tem aqui Blood Axe, né, que é o Ray Fisher, né, o nosso querido ciborgue do universo de Liga da Justiça, né, da DC, e eu achei o visual dele aqui maravilhoso, né, inclusive achei bem legal, que ele tem uma cara, assim, mais de bad boy, né, enquanto o ciborgue dele, que a gente vê lá no filme da Liga da Justiça, ele é bem bonzinho, ele é bem fofinho, né, então acho que isso é legal, porque vai dar oportunidade pra gente ver um outro lado, né, da atuação do Ray Fisher. Depois, a gente tem aqui o Tarak, né, que é o personagem do Stasner, né, e eu amei essa vibe dele aqui, ele tem uma coisa meio Tarzan, né, meio Conan, o Bárbaro, eu achei incrível o visual dele, né, eu acho que ele vai ser um personagem muito promissor. Depois, a gente tem aqui o personagem Gunner, né, que quem vai fazer esse papel é o Mitchell Hoisman, né, eu espero que seja assim que pronuncie o nome dele, né, gente. Depois, a gente tem a Cora, né, que é a nossa protagonista, né, que quem faz o papel dela é a Sofia Butella. Depois, a gente tem o Kai, que é o Charlie, Hannah, né, que muita gente, inclusive, tava torcendo pra ele fazer o Arqueiro Verde, né, no Snyderverse, né, quando o Zack Snyder tava fazendo os filmes da DC. Infelizmente, isso não aconteceu, mas agora ele tá aqui em Rebel Moon. Depois, a gente tem o personagem Milius, né, que quem tá fazendo o papel é E. Duffy, e eu achei super incrível, né, gente, que tanto o personagem quanto a pessoa que tá fazendo o papel são pessoas trans não binárias, né, inclusive o Zack Snyder já falou que vai sim ser utilizado o pronome neutro no filme, né, ou seja, em inglês, they, them, em português, elo, delo. E, por último, né, aqui nessa foto de grupo, a gente tem o general Titus, né, quem faz o papel dele é o Jimman Honson, né, espero mais uma vez que eu não tenha errado a pronúncia do nome dele. Mas eu achei, gente, essa imagem muito maravilhosa. Eu adorei esse grupo aqui de protagonistas que a gente tem. Achei eles belíssimos, inclusive, eu gostei até das cores que a gente tem aqui. Obviamente, não é um filme super colorido, porque a gente sabe que o Zack Snyder não faz coisas super coloridas, mas eu acho que o jeito como ele trabalha as cores é muito bonito, né, e eu achei as imagens que a gente teve aqui muito legais. E agora que eu já comentei com vocês, né, gente, a foto do grupo, todo mundo junto, né, vamos falar sobre as fotos individuais, né, que também estão presentes aqui, né, nesse artigo da Vanity Fair. Então, pra começar, a gente tem essa imagem aqui da Cora, que eu achei, gente, que ela tá belíssima aqui. Inclusive, eu achei essa imagem, assim, incrível, gente. Eu achei o céu muito bonito, né, que ele tá uma coisa, assim, uma mistura de alaranjado com um tom meio roxo. Eu achei que tá incrível. E a gente tem aqui, né, os grãos, né, aquela parte, assim, como eu falei, que essa lua que ela tá vivendo vive em diversos fazendeiros lá, né, eles têm toda a questão de eles conseguirem produzir o alimento e tudo mais. Eu achei isso aqui belíssimo. Eu adorei o visual dela. Eu gostei que ela tem uma coisa, assim, né, esteticamente, assim, a forma como ela se veste, o estilo dela. Tem uma pegada que é levemente mais masculina, né, lembrando, assim, que eu falo de masculino não no sentido, né, de sinônimo de ser homem. Muito pelo contrário, né, a gente tem aqui uma mulher super forte sendo a protagonista. Mas eu acho legal que ela tem essa expressão de gênero que tem uma vibe, né, que é mais masculina. Isso acaba me lembrando personagens como, por exemplo, a Ellen Ripley da franquia Alien, né, então eu acho que é uma coisa que torna a Cora super interessante, né, eu gostei bastante que o Zack Snyder escolheu esse estilo aqui, essa vibe pra essa personagem, que é bem diferente de outros personagens mulheres bem fortes que ele tem em outros filmes dele, né, como, por exemplo, a Babydoll lá em Sucker Punch e até mesmo a Mulher Maravilha, né, no universo DC. Depois aqui a gente tem uma imagem, né, da Cora e do Gunner, né, que eles estão aqui debaixo, né, de uma chuva que tá rolando, eles estão observando alguma coisa que tá acontecendo, né, tem alguns lutadores ali que estão combatendo, né, o pessoal do Império. E pelo que eu vi aqui, né, gente, parece que o Gunner, ele é simplesmente um fazendeiro, né, dessa lua, e ele não tem nenhum costume, assim, de estar no meio de batalhas nem nada, mas ele vai acabar se juntando ali, né, com a Cora nessa jornada pra encontrar os guerreiros, né, que vão ajudar ali o pessoal a se proteger, né, e se livrar e combater o Império. Inclusive já tem gente até shippando os dois, né, achando que ele tá apaixonado por ela, né, por isso que ele vai acabar, né, se entrando ali na batalha, mesmo sem saber lutar, e eu acho que essa é uma ideia bem legal, né, eu acho, assim, que eu gosto bastante de romance em filmes de fantasia e ficção científica, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem nos filmes de Zack Snyder, mas não tem o suficiente, sabe, eu quero ver mais. Aí depois a gente tem aqui essa imagem, né, do Charlie Hunnam, que ele é o piloto Kai, né, pelo que parece ele é a pessoa que tem a nave, né, que vai levar a Cora para os outros planetas, né, pra encontrar esses guerreiros, né, então a gente já tem aqui a primeira pessoa provavelmente com quem ela vai se juntar nessa jornada dela. Depois a gente tem aqui uma foto, né, da Cora com o General Titus, né, e o General Titus, gente, parece que ele tá vivendo, né, como um gladiador, e eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante, né, porque eu acho que gladiador é uma coisa que tem super a ver com Zack Snyder, né, inclusive a vibe estética, assim, até me lembra um pouco de 300, e eu acho que vai ser muito legal a gente ver esse ator aqui, né, a gente lutando, participando ali de grandes batalhas, eu acho que vai ser uma cena bem legal, né, então eu acho que o recrutamento desse personagem vai ser um momento bem intenso do filme. Então agora a gente tem, né, uma foto do Tarak, né, como vocês podem ver, ele tem um visual, né, gente, que é uma coisa assim meio Tarzan, meio Conan, né, é uma coisa bem interessante, né, inclusive é dito aqui no texto que esse personagem, ele tem uma ligação muito forte com a natureza, inclusive, né, conseguindo se conectar com uma criatura voadora chamada Benno, né, que ele vai montar essa criatura em cenas de batalha. Eu achei isso super legal, inclusive porque eu me lembro de uma vibe meio Avatar, né, que vocês sabem que eu amo Avatar, então essa coisa dele ter essa conexão com a natureza e conexão com animais, né, e lutar com animais no meio da batalha, assim, vai ser muito incrível, né, já tô imaginando, sabe que a Neytiri, quando ela tá montada no Icrã, sabe, nas batalhas de Avatar, eu acho que vai ser uma vibe bem nesse estilo, né, então eu gostei bastante desse personagem, eu gostei bastante da estética dele, né, do visual dele, e, obviamente, né, o Zack Snyder não podia deixar de ter um homem fortão sem camisa no filme dele, né, que vocês sabem como o Zack Snyder é. Aí agora a gente tem uma imagem, né, gente, da Nemesis, que é a personagem da Duna Bay, e parece que ela tem algumas partes do corpo dela, né, que são mecânicas, que tem umas tecnologias ali, então ela talvez seja assim meio ciborgue, né, eu achei o visual dela incrível, eu acho essa atriz maravilhosa, né, gente, ela arrasa muito, eu acho a atuação dela muito boa, mas eu também gosto muito, né, de como ela consegue se entregar muito bem nas cenas de ação, sabe, que ela faz, né, inclusive eu acho que ela nem precisa de dublê, eu acho que ela mesma faz tudo, né, então eu amei ela fazendo o papel de Sun, né, lá na série de Sense8, eu acho que ela vai conseguir, né, se encontrar bastante aqui nesse universo de Zack Snyder, né, eu acho que ela vai combinar bastante com essa personagem dela. E depois a gente tem mais uma imagem que ela aparece mais uma vez, né, então a gente tem aqui a Nemesis e o Gunner, né, os dois estão juntos aqui observando algo, né, provavelmente eles estão tendo uma conversa ali, algum plano que eles estão fazendo. Essa estética aqui, gente, dessa cena também foi uma coisa que me agradou muito, eu achei bem legal, né, inclusive eu gostei da roupa dela, do chapéu dela, eu achei que é uma coisa, assim, bem estranha, né, bem esquisita, e eu gosto quando a gente tem filmes espaciais, né, que tem essa coisa que seja fora da nossa realidade, então eu gostei que ela tem um visual, não é uma moda ali, um estilo dela, que é um pouco fora da nossa realidade. Agora a gente tem, né, uma imagem do personagem do Ray Fisher, né, que é o Darien Blood Axe, e eu amei, gente, essa imagem aqui, que a gente tá vendo, né, que ele tá atacando ali um pessoal, né, que faz parte dessa ditadura, né, do Mother World, e eu amei essa imagem porque ela me lembrou muito aquela cena que a gente tem do Batman, do Ben Affleck, né, lutando naquele armazém, lá no terceiro ato, né, de Batman vs Superman, a origem da justiça. É, obviamente, todo mundo que é fã do Zack Snyder ama aquela cena do Batman, né, então eu achei que ele trazer essa estética parecida pra gente ver aqui o personagem, né, do Ray Fisher lutando, foi uma coisa muito acertada, essa cena aqui eu tenho certeza que já vai ser uma das mais memoráveis do filme. Depois a gente tem aqui, né, uma imagem que eu também amei. Primeiro eu só queria dizer que eu amei esse céu acinzentado ali em cima, porque me lembrou muito, gente, algumas cenas de Liga da Justiça de Zack Snyder, né, que eu acho belíssimas, eu adoro esse tom mais acinzentado do céu que ele coloca aqui. E a gente tem aqui os personagens, né, Milhos e Talak. Aqui é dito, né, gente, que Milhos vai ser um personagem, né, que pelo que parece não vai ser movido, assim, pela vingança e pelo ódio, né, então no texto de Zack Snyder a gente começa a entender, né, que o personagem de Duffy vai se tratar de uma pessoa que está mais ligada, né, à parte mais sentimental do filme e à alma e o coração do filme. Isso foi uma coisa que me agradou muito, porque me lembra bastante, né, da descrição que a gente tinha do ciborgue no filme de Liga da Justiça de Zack Snyder e, de fato, né, quando a gente finalmente conseguiu assistir esse filme, a gente viu que ele é, sim, a alma, né, e o coração do filme. Então eu acho super interessante, inclusive, que Zack Snyder dê espaço para que minorias sejam a alma e o coração de seus filmes, né. Então, assim, do mesmo jeito que a gente teve na Liga da Justiça o menino negro, né, que, inclusive, ele tinha partes do corpo faltando, né, enfim, então ele meio que junta a questão do racismo com o capacitismo, né, para trabalhar o personagem do ciborgue, que é super legal e ele é o coração da Liga da Justiça, apesar da gente ter aqueles vários outros heróis brancos, né, que não tem o peso emocional que o ciborgue tem naquele filme, porque, realmente, ele é o personagem que mais emociona a gente. Então, a ideia de que em Rebel Moon, Zack Snyder vai dar, né, espaço para que um personagem que é uma pessoa trans e não binária, né, seja a pessoa que vai ser o coração e a alma do filme, é uma coisa que me alegra bastante, né, eu fico muito feliz que ele tenha feito isso. Em seguida, a gente tem aqui, né, uma foto dos vilões, né, o pessoal da Mother World, e eu achei, gente, os visuais aqui incríveis, né, aqui, no caso, a gente não tem o Baliserys, né, que ele é o grande chefão ali do Império, né, mas a gente tem outros personagens aqui que eu já achei eles incríveis, eu já quero muito ver eles em cena, né, eu já achei o tom, a mistura, né, do preto com vermelho aqui muito legal, acho que em cena isso vai ficar muito bonito, né, toda a estética do filme eu tô achando bem legal, né, eu confesso que eu tô sentindo um pouco, de fato, de uma coisa mais fantasiosa, mas eu acho que isso vai estar presente no filme, só que não está aparecendo nas primeiras imagens, porque a gente já sabe, né, que a gente vai ter, por exemplo, a Jenna Malone fazendo uma personagem que ela é metade humana, metade aranha, né, e a gente também sabe que a gente vai ter aquele personagem que é uma criatura roxa, né, que tem os chifres grandes, assim, que a gente já viu a imagem desse personagem, então a gente sabe que sim, o filme, ele vai ter uma pegada mais fantasiosa, mais lúdica, em alguns momentos com alguns personagens e alguns cenários, mas até agora as coisas que eles estão mostrando pra gente, né, são coisas mais simples, acho até também, né, pra não ter spoiler. A última imagem, então, que a gente tem aqui do próprio filme, né, pra mostrar pra vocês, é esse aqui desses personagens, né, gente, que são os Scribes, né, que eles são criaturas, assim, figuras quase religiosas, né, que eles estão ali dentro da Mother World, né, trabalhando dentro do Império, e eles têm o poder, né, de meio que encarnamento das pessoas e modificar suas memórias, né, então eles meio que vão ali mudando a história, né, dessa galáxia e tudo que aconteceu, né, então acho que isso é uma coisa muito interessante, que a gente sabe, né, que sistemas opressores, eles têm essa mania, né, de querer, assim, mudar a história como ela é e fazer com que o pessoal não consiga, né, de fato, estudar o passado, que a gente sabe, né, que saber sobre o passado é não repetir os mesmos erros no futuro, né, então eles têm essa coisa, assim, de eles tentarem apagar as memórias, modificar as memórias, né, pra mudar a história. E então, né, gente, é isso que a gente tem pra falar sobre Rebel Moon, na verdade, não, tem até uma coisa que eu esqueci também, é que nesse texto o Zack Snyder acaba confirmando algo que até então era apenas um rumor, né, de que esse filme, ele vai possuir mais de um corte, né, então a gente vai ter um Snyder Cut do filme Rebel Moon, né, tanto parte 1 quanto parte 2, porque aqui acabou sendo explicado, né, que o filme, ele vai ser lançado primeiramente, né, numa versão que vai ser mais acessível, então a gente pode pensar, assim, que vai ser uma versão PG-13, né, que dá pra adolescentes verem com a classificação entre 12 e 14 anos, né, pra ser mais acessível, pra todo mundo poder ver, mas depois de um tempo, o filme, ele vai ser relançado num Snyder Cut, né, uma versão do diretor que vai ser para maiores de idade, né, então provavelmente a gente vai ter mais violência, né, algumas coisas um pouco mais pesadas, e também, né, o texto dá a entender que a gente vai ter mais detalhes sobre o World Building, né, como esse universo funciona, então acho que não só vai ter algumas cenas, né, mais pesadas, mais violentas, mas talvez, de fato, tenha algumas cenas, de fato, que sejam estendidas, que sejam mais longas, pra gente ter mais detalhes sobre esse universo. Eu achei que essa ideia foi maravilhosa, né, então vai ser muito legal, que inclusive a gente vai poder, meio que reencontrar o filme, né, meio que reestabelecer a sua conexão com o filme depois que ele for lançado, porque a gente vai ter primeiro, né, a versão family-friendly sendo lançada, e depois a versão, né, estendida e sem censura sendo lançada, isso é uma coisa que eu acho super legal, né, que inclusive quem é fã de Zack Snyder já se acostumou, porque todo filme dele acaba tendo, né, versões diferentes, mas eu acho que o legal sobre essa, né, é que pelo menos ele tá tendo o controle, tanto da versão family-friendly, quanto da versão mais voltada pro público adulto. Então, a essência da história provavelmente vai se manter nas duas versões, né, o filme vai ser bom nas duas versões, diferente do que acontecia quando ele trabalhava na Warner, que a gente tinha uma versão do filme, que simplesmente não funcionava, né, porque a gente tinha coisas que eram intrínsecas, assim, super importantes da trama sendo cortadas, né, e coisas, assim, que eram, assim, mais violentas e tal, acabavam não sendo a diferença entre um corte e outro, que vai ser o caso de Rebel Moon, né, Então, acho que Rebel Moon vai acabar as duas versões funcionando muito melhor do que funcionava quando ele trabalhava com a Warner. Mas, então, né, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de todas essas notícias de Rebel Moon. Deixo vocês por aqui. Até mais!